O Conversa Pública está de volta hoje falando sobre o projeto OpenPaste, que é um restaurante com culinária internacional. A comida é feita por refugiados que estão no Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo, e estão neste momento de pandemia fazendo entregas no sistema de delivery. Quem conversa com a gente é a Joana Ibrahim, que é a idealizadora desse projeto. Joana, a gente estava falando agora há pouco sobre a questão da cultura, como a culinária faz essa integração, principalmente agora do povo brasileiro, com os refugiados, que fazem parte do projeto. A gente sabe que hoje a questão humanitária dos refugiados, a imigração forçada, seja ela por guerra civis, perseguição política, social, religiosa, é uma das grandes mazelas da humanidade. Como é que você está vendo hoje, ainda mais levando em conta que a gente está em um período de pandemia e que existe um risco ainda maior, que é a questão da saúde. Como é que você está vendo tudo isso? Você, que é uma pessoa que veio de outro país, está no Brasil hoje, criando uma vida nova. Primeiro, ninguém deixa o seu país porque ele está querendo só deixar. Ninguém quer sair do país dele porque ele quer, porque provavelmente foi forçado por algum motivo, ou por motivo econômico, ou por motivo espiritual, ou por motivo da guerra. Então, hoje, no mundo, existe mais de 67 milhões de refugiados deslocados. Pelo ONU, hoje, tem vários campos que recebem refugiados como, chamado como deslocados, por exemplo, na Jordânia, na Líbano, na Turquia, eles são refugiados deslocados, porque eles ficam próximo do país de origem. Hoje, a Turquia, ela acolhe mais um, dois milhões de refugiados, a Líbano acolhe mais um milhão, e também a Jordânia é da mesma coisa. A situação é bem miserável, a pessoa está com muita necessidade, até se for olhar aqui no Brasil, está chegando da Venezuela, na Roraima, né? Então, tem muita gente que está sofrendo para viver. Então, não é fácil estar num país novo, não é fácil de sair, não é fácil deixar tudo por trás. Isto realmente é um fato. Você sente que os órgãos governamentais dão o apoio necessário para as pessoas que estão chegando de outros países? Eu acho que tem um certo apoio, sim. Talvez não é perfeito, mas quem é perfeito, né? Qual é o sistema que é perfeito? Então, mas pelo Brasil, realmente, o Brasil fez muita coisa boa. Eu confesso que, apesar de não ter o apoio igual a Alemanha, igual a Europa, né? Mas isso acabou deixando essas pessoas, gerando a economia de uma forma muito firme, de uma forma muito forte, pesada. Então, acaba a pessoa indo trabalhar e essas pessoas estão gerando a economia junto com o brasileiro, junto com a sociedade. E ele está deixando mais em pé, muito mais rápido, do que quem está recebendo um apoio, um certo apoio de governo. Apoio financeiro, estou falando, né? Então, isso realmente está ajudando as pessoas. Pela mim, o Brasil fez muita coisa boa de receber e está facilitando bastante coisa. Claro, tem ainda a parte integração financeira, que ainda está no processo, mas o Acnur está fazendo um baita trabalho para fazer integração financeira com os refugiados. E, Joana, como é que fica também a questão espiritual? A gente sabe que, normalmente, você vem de um outro país, é uma outra religião, é uma outra crença. Aqui no Brasil, a gente, de forma geral, é cristão. E como é que é também essa questão espiritual de acolhimento com os refugiados? Bom, chegando aqui no Brasil, eu, pessoalmente, recebi um acolhimento da igreja, foi muito, muito, muito grande. Foi da igreja presbiteriana, depois da igreja cristã da família, que me acolheram aqui. Mas quem está chegando e está sendo receptivo para outra religião, talvez tenha um certo choque cultural, mas também tem um grande acolhimento para as pessoas que estão chegando, da igreja para as pessoas. E isso eu encorajo bastante para isso acontecer ainda melhor, ainda mais do que ela já está fazendo. Bom, voltando a falar, então, sobre o projeto Open Text, que ajuda os refugiados, as famílias. Além da questão financeira imediata, também a capacitação, para que no futuro possam abrir seus negócios, trabalhar de maneira mais independente. Quem quiser ter acesso ao Open Text, onde é que deve procurar, quais são os canais, para poder provar o cardápio dos nossos novos brasileiros? Sim. Eles podem procurar pelo iFood, Rappi, nós estamos presentes lá, apenas escrever Open Text e procurar. Se for dentro do raio, ele vai aparecer bem. E também pela rede social, que é OpenTaste.br, tanto do Face, tanto da Instagram. Então, vocês podem falar conosco, a gente manda uma foto do cardápio e seguimos falando. Bom, eu espero que esse projeto cresça muito, que vocês consigam abrir filiais em outras cidades, aqui no Rio de Janeiro, na região norte, especialmente nas localidades que ficam em fronteira com outros países, como é o caso de Roraima, que a gente está recebendo muitos refugiados venezuelanos, que esse projeto cresça muito, ajude muitas pessoas, que o brasileiro acolha também bem os refugiados e também projetos como esse. Joana, muito obrigado por sua participação aqui no Conversa Pública de hoje e sucesso com esse projeto. Obrigada, eu. Obrigada, eu. Então, é isso. O Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua audiência, a sua companhia neste bate-papo. A gente se vê em uma próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau. 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 Um projeto que começou para ajudar famílias refugiadas e imigrantes em São Paulo acabou virando um restaurante delivery, com cardápio, digamos, internacional. Bom, mas quem vai falar melhor para a gente sobre esse projeto é justamente sua idealizadora, a Joana Ibrahim. Joana, é um prazer recebê-la aqui no Conversa Pública. Tudo bem? Prazer meu, prazer meu. Muito obrigada por me receber. Sempre prazer estar com vocês. Joana, eu queria que você explicasse para a gente logo de cara como nasceu o restaurante chamado Open Text. Eu acredito que nasceu muito tempo atrás, foi em 2017, quando eu decidi mudar para São Paulo. Eu tive uma ideia para criar um aplicativo que conecta os refugiados e brasileiros, né? E foi fazendo alguns eventos, né? Inclusive uma feira que fizemos em uma das igrejas e eu percebi lá naquela época que realmente talvez o aplicativo não é momento para a gente começar. E a gente acabou migrando para a parte mais gastronômica, mais da comida. E a gente começou a trabalhar com pessoas, trabalhar, entender as dificuldades deles. E a gente percebeu que uma das grandes dificuldades é não ter o espaço para trabalhar, não ter acesso ao cliente. Então, a gente começou logo disso em 2018, fazendo uma vez por semana, onde recebemos pessoas num espaço físico que fica lá em Pinheiros. Ficava lá em Pinheiros, que agora não existe mais. que recebemos uma vez por semana uma família dos refugiados que cozinha. Então, a gente alugava o espaço e demos esse espaço para esses refugiados, para eles trabalharem e venderem. E a gente fizemos ações de marketing para trazer público para eles, para que as pessoas conheçam o trabalho deles. Então, a gente acabou dando uma disposição, talvez, deles para conexão com os brasileiros. Então, isso foi o início do projeto. E aí acabou modelando bastante e até chegou até o que ele é hoje. E aí cada família vai ter mais ou menos uma semana para apresentar aquele cardápio típico do local de origem delas? Não, não vai ter uma semana. Uma vez por semana. Naquela época era uma vez por semana, né? Então, hoje nós chegamos para entender que quem vai precisar de participar, ele precisa ser capacitado em uma forma de conhecer mais sobre as leis e vigilância sanitária aqui no Brasil. O que deve saber e fazer e não fazer na cozinha e essas coisas. E algumas... Um curso de atendimento ao cliente, até de como calcular seu lucro, até uma fotografia por celular, entendemos que também todo mundo tem uma câmera digital boa. Então, a gente pegamos o fotógrafo e fomos tirando fotos pelo celular para eles conseguem aprender coisas assim, né? Então, a gente fomos capacitando eles ano passado, em 2019. Em 2020, a gente era para abrir um espaço físico que funciona todo dia. Onde todo dia tem uma pessoa de um país de origem que oferece comida deles. Então, seria fixo, mas rotativo, digamos assim. Então, ele... Cada segunda-feira teria mexicano, terça teria síria, quarta teria armênia e assim para adiante. Seriam as mesmas pessoas para a gente dar para eles uma experiência de estar na cozinha, experiência para eles planejarem o trabalho, até de formar a organizagem do estoque. Então, daqui a um ano, eles vão ter uma capacidade enorme para até eles abrirem o seu próprio restaurante, se eles quiserem. Pode ser que ele fale, esse negócio não é meu e difícil eu abrir um restaurante meu. Então, ele vai entender mais a capacidade dele e ele vai ser capacitado durante esse tempo na experiência. Então, ele vai ter uma experiência real mesmo dessa venda. Agora, a diferença entre o modelo primário, a versão beta, que era ele que comprava tudo e foi para vender. Nesse forma, a gente está comprando tudo, tirando nas costas todos os riscos para ele ter essa experiência e ainda a gente gira a renda para ele. O bacana é que as pessoas que estão participando desse projeto conseguem essa capacidade. a capacitação, ou seja, estão sendo treinadas para serem dependentes, dependentes do Open Text. Isso, exatamente. Seria uma jornada para eles, para eles aprenderem na raça mesmo como o restaurante funciona, como lidar com a equipe, como amenizar o estoque, como ter o processo, quanto tempo leva para eu cozinhar, como que vai ser a trabalhar sobre a demanda, não é, tipo, pelo catering, que você já sabe que vai ser para 50 pessoas. Então, tem muitas coisas que estão envolvidas para a pessoa pegar uma experiência própria para ele falar, bom, daqui a um ano eu vou abrir um restaurante que já estou craque nisso, ou eu não vou conseguir realmente fazer esse trabalho porque está difícil demais. Então, ele vai aprendendo a raça mesmo e aí, daqui a um ano, a gente volta capacitando mais um grupo e seguimos para frente para também ajudar e impactar mais pessoas. Ana, abrir uma cozinha é uma coisa difícil, né? Porque você precisa de uma série de documentos, você precisa de equipamentos, que são muitas vezes caros. Nossa, até agora eu estou fazendo documentos. Até agora eu estou fazendo documentos. Bom, como é que foi o pontapé inicial para vocês começarem esse projeto? Levantamento de recursos, vocês tiveram apoio de entidades, como que aconteceu tudo isso? A gente conseguimos um investidor que ele apostou conosco para a gente abrir, começar essa jornada. E começamos, na verdade, três semanas atrás. Já estamos fazendo um módulo de livre sem receber pessoas. A gente nem tem casa, na verdade, a gente alugávamos apenas uma cozinha, cozinha pequena, inclusive, para trabalhar. Então, daqui seis meses, a gente vai entender, bom, a gente consegue realmente abrir um restaurante ou não, né? Então, a gente tem uma grande risco que a gente está tomando, mas eu acredito que em seis meses a gente consegue ou abrir outra unidade que trabalha com mais famílias, tanto em São Paulo, tanto fora. O meu sonho não é estar apenas em São Paulo, mas também expandir essa parte para outra cidade, para ajudar mais famílias possíveis, né? E também para abrir o próprio espaço físico, que seria o começo de algo maior para a OpenTest mesmo, né? Olha, ouvindo você falar, a gente não tem a menor dúvida de que você vai conseguir juntar a sua equipe, juntar todas essas pessoas que participam dessa corrente e conseguir ter esse objetivo concretizado. Joana, você tem uma experiência muito boa, sabe dizer exatamente, como é a chegada no Brasil vindo de uma cultura diferente, toda a adaptação. Como é que você sente essas pessoas que estão chegando no Brasil e que participam desse projeto? Bom, claro, a minha chegada não foi fácil, assim, a adaptação aqui tem três pilares muito importantes, que é a primeira delas, a língua, né? Falar é importante demais para você conseguir sobreviver. Falar e começar a escrever também, essa também é uma grande saca, né? E validação do diploma, se você não tiver, se você tivesse uma diploma e você está trabalhando coisa que você não é, é uma coisa super difícil, então é uma segundo pilar. O terceiro é realmente achar um trabalho, né? Então, ele mais ou menos anda nesse processo. Claro, tem várias organizações, inclusive a minha grande apoiadora Compassiva, que trabalha com ensinar a língua portuguesa para refugiados aqui no Brasil, né? E a validação do diploma, né? Que eles são parceiros do ACNUR, que é o órgão do ONU aqui no Brasil para o suporte, o apoio dos refugiados. Então, essas duas pilares são muito importantes. Então, falar primeiro, uma primeira integração que você consegue fazer é isso, né? Se você não fala, realmente você fica onde você está, não consegue andar. Então, realmente, essas três coisas são as coisas mais difíceis para você começar a sua vida. Nunca é fácil de começar, de começar de zero. Então, isso aqui é super importante para a pessoa saber aonde começar, né? E todo mundo, talvez, vai querer, ah, vamos precisar trabalhar. Tudo bem, trabalhar é importante, mas se você não fala, você não consegue andar. Então, talvez seria isso o grande desafio, o gargalo também. Bom, a gente está falando um pouquinho sobre a própria história da Joana, mas fique claro, a Joana veio da Síria, né? Você já está há quanto tempo aqui no Brasil, Joana? Vai ser cinco anos. Cinco anos. E se já está se sentindo assim, entre aspas, uma brasileira? Quase. Quase estou pegando o cidadão minha. Quase, daqui a um ano. Bom, como é que você tem sentido a receptividade do brasileiro, especialmente do paulistano, já que vocês estão na capital paulista, a esse projeto, a essa iniciativa de levar um pouco da cultura de outros países por meio da culinária para o público paulistano, que é, de certa forma, também um pequeno universo brasileiro dentro do país. Os paulistanos estão recebendo muito bem. A gente já, como te falei, da terceira semana, a gente está fazendo boas vendas. E não é o que a gente queria de venda, mas a gente está fazendo umas boas quantidades de venda. E todo mundo que está comendo, ele está dando uma experiência super legal, comendo coisas super diferentes. Então, tem muita gente que reposta no Instagram, falando, ah, olha aí, tem Instagram, que apoia refugiados e tal. Então, a gente está recebendo, está sentindo bem acolhidos em paulista. Agora, esse é um projeto que já nasceu com uma coragem muito grande, porque vocês vêm trabalhando, como você disse, há alguns meses, só que há cerca de três semanas, vocês abriram o restaurante delivery em plena pandemia, onde o comércio está sofrendo muito com isso, e você oferecer alimentação nesse período deve ser uma coisa mais complicada. Quais são os desafios que vocês vêm enfrentando ao longo desse mês? Bom, durante a pandemia, o maior desafio, a gente queria abrir, na verdade, um restaurante com salão físico, né? Sim. E a primeira coisa que a gente não conseguiu fazer, porque todo mundo tem medo de ir aos passos físicos, e eu acho que vai ter medo até o fim do ano, até. Então, ele atrapalhou o plano, porque era do início de 2020, e era para a gente abrir em março. Então, ele já mudou os planos até julho, né? Julho, digamos. Então, a gente tinha que mudar os planos um pouquinho, e a gente começou essa aí, mas a pandemia está efetando um pouquinho, porque também a gente entrou num tempo que está... O mercado saturado, com tantos delivery que tem, as pessoas, assim, não está conseguindo achar onde comprar. Tem muitas pessoas oferecendo oferta muito alta, né? Então, isso é um grande desafio, porque a gente precisa chegar mais gente possível, a gente precisa falar o máximo que pudesse sobre a OpenTays, para a gente conseguir começar esse trabalho, começar a dar certo, para que isso realmente acaba impactando mais gente. E como hoje vocês estão conseguindo divulgar esse trabalho? Por meio de redes sociais? Ou mesmo boca a boca, né? Eu acho que mais boca a boca. A gente está fazendo mais pelo WhatsApp, mandando para grupos. Eu acho que quando uma pessoa fala, é, pega esse projeto aí, comi essa comida gostosa, realmente é gostosa, né? Então, a outra família vai, ó, vou pedir também. Então, isso está acontecendo bastante. E também pela rede social, né? Que é Instagram, Face, então, isso está ajudando bastante. Bom, eu acho que você é um pouco suspeita para falar que a comida é boa. Eu vou ter que, quando for a São Paulo, experimentar a comida para poder... Tem que experimentar, com certeza. Falando a verdade. Aliás, convoco todo mundo que estiver assistindo a gente agora para experimentar também a comida. Agora, uma coisa interessante, Joana, do projeto todo, é que ele não é apenas um negócio para ajudar financeiramente essas famílias. Ele acaba se tornando também uma troca cultural, né? Por meio da alimentação, por meio da culinária, a gente acaba experimentando uma cultura diferente. Como é trabalhar com esse fator cultural? Então, a parte da cultura é muito desafiador, porque a gente trabalha com... A gente está trabalhando com seis pessoas, na verdade, sete pessoas com culturas super diferentes, mesmo sendo do mesmo país, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com Venezuela, com Colômbia, com Armênia, com Congo, com Síria, com México. Então, isso aqui acaba dando uma explosão cultural dentro da equipe e também é desafiador para a gente também passar informações para as pessoas. Apesar que tem muita informação rica, mas eu acho que é importante que a pessoa consiga ver coisas culturais através dessa comida. Não é apenas comer, mas também ter uma experiência cultural. Então, o que a gente acabou fazendo? A gente está mandando um playlist de música cultural com cada pedido. Então, hoje, por exemplo, da Armênia, você vai receber uma carta assinada pelo chefe e um QR Code que te leva para ou um filme armênio que fala sobre cultura armênia ou uma lista da música do chefe que ele gosta. Então, quem fala mais sobre a cultura armênia. Então, imagina você comendo uma coisa, escutando aquela música ou assistindo aquele filme. Então, isso realmente é muito rico. cria um clima todo especial. Você comeu, você vai se sentir imerso naquela cultura daquela comida. Sim, com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão de como está hoje a questão humanitária, de refugiados, essa necessidade que muitas pessoas têm de sair do seu país de origem por conta de percepção. Sim, sim. Bom, primeiro, ninguém deixa o seu país porque ele está querendo só deixar. Ninguém quer sair do país dele porque ele quer, né? Porque provavelmente foi forçado por algum motivo, ou por motivo econômico, ou por motivo espiritual, ou por motivo da guerra. Então, hoje, no mundo, existem mais de 67 milhões de refugiados deslocados. Pelo ONU, hoje, tem vários campos que recebem refugiados chamados como deslocados. Por exemplo, na Jordânia, na Líbano, na Turquia, eles são refugiados deslocados porque eles ficam próximos do país de origem. Hoje, a Turquia, ela acolhe mais 2 milhões de refugiados, a Líbano acolhe mais 1 milhão e também a Jordânia é da mesma coisa. A situação é bem miserável, as pessoas estão com muita necessidade. Até, se for olhar aqui no Brasil, está chegando da Venezuela, na Roraima, né? Então, tem muita gente que está sofrendo para viver. Então, não é fácil estar num país novo, não é fácil de sair, não é fácil deixar tudo por trás. Isso realmente é um fato. Você, quando chegou ao Brasil, e também hoje em dia, com as pessoas que você tem ajudado a acolher, você sente que os órgãos governamentais dão o apoio necessário para as pessoas que estão chegando de outros países? Eu acho que tem um certo apoio, sim. Talvez não é perfeito, mas quem é perfeito, né? Qual é o sistema que é perfeito, então? Mas, pelo Brasil, realmente, o Brasil fez muita coisa boa. Eu confesso que, apesar de não ter o apoio igual a Alemanha, igual a Europa, né? Mas isso acabou deixando essas pessoas gerando a economia de uma forma muito firca, de uma forma muito forte, pesada. Então, acaba a pessoa indo trabalhar e essas pessoas estão gerando a economia junto com o brasileiro, junto com a sociedade. E ele está deixando mais em pé, muito mais rápido, do que quem está recebendo um apoio, um certo apoio de governo. Apoio financeiro, estou falando, né? Então, isso realmente está ajudando as pessoas. Pelo meio, o Brasil fez muita coisa boa de receber e está facilitando bastante coisa. Claro, tem ainda a parte integração financeira, que ainda está no processo, mas o Acnur está fazendo um baita trabalho para fazer integração financeira com os refugiados. Joana, como é que fica também a questão espiritual? A gente sabe que normalmente você vem de um outro país, é uma outra religião, é uma outra crença. Aqui no Brasil, a gente, de forma geral, é cristão. E como é que é também essa questão espiritual de acolhimento com os refugiados? Bom, chegando aqui no Brasil, eu, pessoalmente, recebi um acolhimento da igreja, foi muito, 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 muito grande. Foi da igreja presbiteriana, depois da igreja cristã da família, que me acolheram aqui. Mas quem está chegando e está sendo receptivo para uma outra religião, talvez tenha um certo choque cultural, mas também tem um grande acolhimento para as pessoas que estão chegando, da igreja para as pessoas. Isso eu encorajo bastante para isso acontecer ainda melhor, ainda mais do que ela já está fazendo. Bom, voltando a falar, então, sobre o projeto OpenTest, que ajuda os refugiados, as famílias, além da questão financeira imediata, também a capacitação, para que no futuro possam abrir seus negócios, trabalhar de maneira mais independente. Quem quiser ter acesso ao OpenTest, onde é que deve procurar, quais são os canais, para poder provar o cardápio dos nossos novos brasileiros? Sim. Eles podem procurar pelo iFood, Rappi, nós estamos presentes lá, apenas escrever OpenTest, e procurar, se for dentro do raio, ele vai aparecer bem. E também pela rede social, que é OpenTest.br, tanto do Face, tanto da Instagram. Então, vocês podem falar conosco, a gente manda uma foto do cardápio, e seguimos falando. Bom, eu espero que esse projeto cresça muito, que vocês consigam abrir filiais em outras cidades, aqui no Rio de Janeiro, na região norte, especialmente nas localidades que ficam em fronteira com outros países, como é o caso de Roraima, que a gente está recebendo muitos refugiados venezuelanos, que esse projeto cresça muito, ajude muitas pessoas, e que o brasileiro acolha também em os refugiados e também projetos como esse. Joana, muito obrigado por sua participação aqui no Conversa Pública de hoje, e sucesso com esse projeto. Obrigada, eu. Obrigada, eu. Então, é isso. O Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua audiência, a sua companhia neste bate-papo. A gente se vê em uma próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau.